A Livelo está com uma nova assinatura de clube, agora um clube anual. Nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre essa nova assinatura anual. Vamos fazer uma comparação da assinatura mensal com essa nova anual. Os bônus que a gente pode receber dessa nova assinatura. Vou fazer uma comparação numa tabela, aquela tabelinha que a gente sempre faz nos vídeos. E no final essa é aquela dica matadora sobre a multa. Sim, tem multa se cancelar o clube anual da Livelo. Fala pessoal, eu me chamo Juliano Thomas. Aqui a gente vai aprender tudo no mundo das milhas do básico avançado. E ensinar você a transformar seus gastos em viagens para você e sua família. Hoje a gente vai bater um papo, vai falar sobre o novo programa da Livelo. O programa anual. Será que esse programa vale a pena? Eu vou fazer aqui um panorama geral sobre a promoção dentro do site. Depois vou fazer uma tabela comparativa do plano mensal, do plano anual, da bonificação com o desconto. E no final tem aquela dica matadora sobre a multa. Sim, o plano anual se cancelar em determinada data paga multa. E a multa não é tão barata assim. Se é a primeira vez aqui, se inscreve no canal e assine o sininho para o YouTube entender que é relevante mostrar para mais pessoas esse mundo das milhas. E mostrar que elas conseguem sim ter aquela viagem do sonho somente com seus gastos. Vamos aqui para a tela para mostrar como é que faz depois da comparação. E lembrando que essa tabela eu vou deixar lá no grupo do Telegram. Quem não participa, aqui na descrição vai ter um link lá do grupo do Telegram. Um grupo aberto onde eu coloco as promoções do dia a dia e vários comentários sobre milhas, cartão de crédito e renda extra. Eu vou deixar a planilha lá durante sete dias. Beleza? Vamos aqui para a tela. Então pessoal, aqui eu já estou no site da Livelo. Tem o clube Classic Plus Super Mega e o Top. A diferença é que agora a Livelo tem o clube anual. Normalmente era o clube mensal. A gente podia fazer um clube, podia cancelar e não tinha multa, não tinha nada. Agora tem o clube anual. Como é que é esse clube, Thomas? Vamos ver os benefícios do clube, tá? Eu vou falar aqui do clube Classic e depois eu vou falar do clube Top. Depois a gente, para não ficar um vídeo muito extenso, eu não vou falar de todos os clubes. Mas tudo que eu falar no Classic e no Top a gente se aplica aos outros clubes, beleza? Então, no clube Classic, quais são os benefícios que eles falam que a gente pode ganhar? Ganhar mil pontos por mês, beleza? O acúmulo total de 12. 12% de transferência de pontos entre contas. Isso aqui não é muito interessante porque a gente já paga uma taxa muito alta e não vale a pena transferir de uma conta para outra. 10% off de troca de produtos, também não vale a pena. 20% off de troca de pontos por produtos exclusivos da Livelo, também não é interessante. 30% off de renovação de pontos expirados. Isso aqui, dependendo se você deixou expirar, até pode ser interessante, mas ao meu ver também não é muito interessante. Então, desses benefícios que estão aqui, que eles falam que é benefício de assinar o clube, nenhum praticamente é benefício realmente, para quem entende mundo das milhas. Agora, quando a gente vai assinar o clube anual, a gente ganha 10% de bônus em cima dos pontos e se pagar à vista, tem 10% de desconto. Mas esse 10% de desconto não é proporcional, pode ver. Quanto mais o clube mais caro, menos vai ser o desconto. 10% de desconto no plus 9%, no super 8%, no mega 7% e no top, que é o melhor clube para assinar que o valor do milheiro vai estar abaixo de 40%, sai 5% off. Lembrando que é à vista. Então, esse é um panorama geral. Do clube top também é a mesma coisa, só aumenta um pouquinho as porcentagens do clube básico, mas também não vale a pena aqui de benefício. Nesses benefícios não vale muito a pena. Beleza? Vamos aqui agora para a tabela. Essa tabelinha é bem bacana. Então, pessoal, eu estou aqui na tabela. A princípio, eu vou fazer uma comparação do plano mensal e do plano anual e desconto e depois vou falar da multa. Eu botei os planos classic, o plus, super, mega e o top. Os cinco planos da Livelo. Aqui não tem muito o que falar, porque é aquilo que a gente já conhece do plano mensal. 41,90 do básico e os 799,90 do top. E no final de tudo, o que a gente tem que calcular realmente é o valor do milheiro. Tudo no mundo das milhas gira em torno de quanto a gente produziu, de quanto a gente comprou, de quanto custou aquelas milhas que a gente adquiriu. Então, o principal de tudo, como eu ensino aqui, como eu ensino para os alunos, o principal é a gente ter que saber quanto a gente pagou para saber se a gente vai ter lucro ou vai ter prejuízo. Então, o principal é a gente saber qual é o custo do milheiro. Da Livelo aqui, o mensal sai 41,90, o básico e o top sai 40 reais. Também aqui eu não vou falar dos possíveis lucros, que daqui a gente pode mandar para a TAP, para a Smaio, para a Latam, para a Azul. Então, são várias empresas. Então, o vídeo vai ficar muito extenso. A gente vai se ater somente ao clube. Lembrando, sempre abaixo de 42 é viável acumular pontos da Livelo. Sempre abaixo de 42, beleza? Então, o clube classic, no anual, lembrando que a gente tem que participar do clube o ano todo. Não tem muita diferença. A gente vai pagar 50,22, 50,28 em 10 vezes. E no final de tudo, o total no ano vai ficar 502,80. Basicamente, é igual ao clube mensal. Só que a diferença, a gente ganha 10%. Então, em vez de a gente ganhar 12 mil pontos, a gente vai ganhar 13.200. E no final de tudo, o valor do milheiro vai baixar um pouquinho. Vai para R$0,389. Beleza? Já no clube top, que é o clube mais alto que tem, a gente parcelaria em 10 vezes de R$959,88. No final de tudo, receberíamos 252 mil milhas e o milheiro saia a R$0,389. Lembrando que é um valor considerável e para você ter um planejamento e se estruturar na sua estratégia. Beleza? Então, ao meu ver aqui, não tem muita diferença. Porque existem algumas promoções de adesões com bônus que é melhor que essa promoção anual. Beleza? Então, já é o primeiro ponto que é importante que a gente tem que verificar. A princípio, não é muito bom fazer esse clube anual. Até porque tem a multa para pagar. Por outro lado, se você já conhece o mundo das milhas, sabe que as promoções da Livelo, a gente tem que ficar pelo menos, se planejar para ficar pelo menos um ano para participar das promoções, comprar uma quantidade grande de pontos, é viável participar dessa promoção. Então, tudo vai depender da sua estratégia. Não sou eu que vou dizer que vale ou não vale a pena para você. Lembrando que a Livelo é um meio para a gente participar das promoções. Ok? A Livelo é um meio para a gente participar das promoções. Porque a gente precisa ser clube Livelo para fazer compras bonificadas, para transferência de pontos, para compra de pontos com desconto. Então, a gente precisa ser clube. Outra coisa também, ultimamente está tendo aquelas estratégias do carrinho. que quando a gente vai comprar pontos e transferir para a companhia aérea, está valendo muito mais a pena, que o milheiro está saindo a R$35, R$35, R$50. Bem abaixo do que esse plano anual. Agora, a gente vai falar sobre o desconto. O desconto que a gente recebe se a gente pagasse à vista. O desconto, como eu falei, também não é linear, não é 10% para todo mundo. O desconto do clube básico ao clube top, vai diminuindo o valor do desconto. Opa, deixa eu só puxar aqui. Então, o clube básico é 10% de desconto. Já o clube top é somente 5%. Mesmo assim, mesmo assim, se a gente for pagar à vista, o milheiro, o final das contas, o milheiro no clube básico, vai sair a R$34,28. Já é mais interessante. Ok? Se for assinar o clube. E você já sabe que vai ficar um ano no Livelo, esse pagando à vista no clube básico é legal. Tá? Porque o milheiro vai sair a R$34,28. Ok? Já no clube top, vai sair a R$36,19. Vai abaixar um pouco também. Mas lembrando que você tem que desembolsar R$9.000,00. R$9.118,00. E é um valor mais considerável. E você precisa ter caixa para participar das promoções. Como eu falo, a gente tem que ter dois caixas. O caixa do dia a dia para a sua vida e o caixa das milhas. A gente não pode misturar as coisas porque pode dar problema. Então, se você tem um caixa já preparado no mundo das milhas para essa oportunidade, beleza. Eu aconselho a fazer. Mas se você já não tem, está um caixa apertado, não vale a pena se arriscar porque pode ter uma promoção melhor de compra de pontos, tanto no Esfero como na Livelo. E você vai precisar desse caixa. Beleza? Então, lembrando, se tem caixa suficiente para utilizar e ainda sobra para as outras promoções, beleza, vale a pena. Se não, mantém isso. Pode fazer o Clube Classic ou mantém o mensal. Agora, aquela dica matadora que a gente paga uma multa. Paga uma multa se cancelar o Clube da Livelo Anual. Dentro do site da Livelo, tem um regulamento. Se a gente adquirir o plano anual e cancelou até sete dias, você recebe o valor integral de volta. Se cancelou após sete dias, você paga dois dozeavos do valor total da assinatura. What? Vamos exemplificar isso. Se você assinou o Clube Anual, o Classic, que é 452, você vai pagar. Se cancelar a assinatura depois do sétimo dia, você vai pagar dois dozeavos do valor da assinatura total. Por que dois dozeavos, Thomas? É porque a Livelo considerou esse valor. E daí, no final, a gente vai ter que pagar uma multa de R$75. R$75 até é razoável. Mas olha qual é a multa se for o Clube Top. Já o Clube Top, a gente vai pagar uma multa de R$1519. Que é referente, dois dozeavos, referente à assinatura que a gente contratou. Então, perceba que é importante isso aí. Thomas, onde que você tirou essa informação? Vamos aqui para o site para você verificar. Dentro do site da Livelo, aqui embaixo, dentro da assinatura, tem assinatura mensal e assinatura anual. Certo? O que acontece se eu cancelar o Clube Livelo na assinatura anual? Se você cancela, se você cancela o Clube Livelo na modalidade anual ou assinatura, estará ativo até o mês seguinte. Beleza. Agora, se o cancelamento for solicitado dentro dos primeiros sete dias, contados a partir da data da adesão, você recebe o valor integral. Até sete dias, recebe o valor integral sem problema algum. Agora, o principal. Agora, a parte importante. Se for solicitado após sete dias, será cobrada uma multa de dois dozeavos do valor total do Clube na modalidade de pagamento anual escolhido. sendo devolvido ao participante o valor proporcional ao restante. Então, você vai pagar dois dozeavos em cima do valor. Beleza? Isso é muito importante. Então, pessoal, fazendo essa comparação do plano mensal, do plano anual e a multa que a gente pode pagar, como eu falei, tudo vai depender do caixa que você tem. Tem que separar o caixa das milhas, tem que separar o caixa do seu dia a dia, da sua vida. Se você tem no caixa das milhas suficiente para adquirir um plano anual, beleza, é aconselhável porque o valor do milheiro vai estar um pouco abaixo. Lembrando que ainda a Livelo não definiu como que a gente pode transferir o nosso clube mensal para o clube anual. Para participar do clube anual tem que ser nova adesão, tem que ser novos clientes, tá? Então, eu não aconselho você cancelar o clube mensal e assinar o anual, até porque você vai perder aquela permanência, tá? Que a gente aconselha ficar pelo menos um ano para participar das promoções e comprar pontos com 50% de desconto. Então, não vale a pena cancelar o anual para cancelar o mensal para participar do anual. Quando surgir outras oportunidades que a Livelo vai falar que a gente pode transferir do mensal para o anual, aí tem que verificar a sua estratégia. Já houveram promoções de adesões com bônus melhores que esses planos anuais, tá? Então, vai verificar a depender da oportunidade. Outra coisa importantíssima, a Livelo é um meio, não é a parte principal, é um meio para a gente participar e a gente extrair o máximo de benefícios das promoções, compra de pontos, transferência de pontos, compras bonificadas. Então, o importante tem que ser abaixo de 42. O restante, o que vem, é lucro. A estratégia do carrinho ultimamente está vindo bem melhor do que uma compra, um plano anual. Então, vai verificar. Tudo vai depender da sua estratégia. Se você gostou desse vídeo, esse modo de comparar com uma tabela, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer mais vídeos de comparação com tabela, que eu acho legal, que eu acho mais didático, a pessoa vai verificar. Se tiver ainda dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente responder. E quem ainda não me segue no Instagram, me segue lá, que eu coloco várias promoções legais. Eu me chamo de Leandro Thomas, aqui a gente vai aprender tudo no mundo das mídias básicas avançadas, sem enrolação, sem querer enganar ninguém. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.